Vida dos Santos, São Severiano, 21 de fevereiro, no reinado de Marciano e Santa Purquéria, o concílio de Calcedônia, que condenou a heresia eutiquiana, foi acolhido por Santo Eutílio e por grande parte dos monges da Palestina. Mas Teodósio, um ignorante monge eutiquiano e homem do mais tirânio temperamento, sob a proteção da imperatriz Eudóxia, viúva de Teodósio, o jovem, que vivia em Jerusalém, perverteu muitos entre os próprios monges. Tendo obrigado o Juvenal Bispo de Jerusalém a se retirar, apoderou-se injustamente dessa importante séria. E engendrando uma cruel perseguição, banhou Jerusalém de sangue. Então, liderando o grupo de soldados, espalhou a desolação por todo o país. Porém, muitos tiveram a coragem de resistir. E ninguém o fez com maior zelo e determinação do que Severiano, Bispo de Citópolis, cuja recompensa foi a coroa do martírio. Os furiosos soldados o capturaram, arrastaram-no para fora da cidade e o massacraram ao final do ano de 452 ou começo de 453. Outros santos do dia, Santa Enriqueta Domicini, São Reginaldo, São Fortunato, São Pedro Damião.